A Secretaria de Saúde informou que ia disponibilizar dispositivos intrauterinos para 200 mulheres. O DIL é um tipo de anticoncepcional, vou falar assim para você entender melhor. Resultado, apareceu gente muito além da conta para conseguir esse DIL. Wendel Rodrigues conta essa história para a gente. Ao sair de casa, a Renata não imaginava encontrar tanta gente. Estou surpresa, e muito. Vanessa teve que trazer o filho. Agora imagine esperar com o menino nos braços. Seu caso é um pouquinho mais difícil, porque seu filho deve pesar um pouquinho. Demais, só 16 quilos. E boa parte da espera no sol. Muita decepção. Na última semana, a Secretaria de Saúde do DF anunciou que as mulheres poderiam colocar o TIL, o dispositivo intrauterino, que evita a gravidez. E que a avaliação e agendamento seriam no Agamibe, na Asa Sul. O hospital tinha planejado atender ao longo desta segunda-feira 200 mulheres. Mas até o meio da manhã, esse número já havia chegado a 450, mais do que o dobro. E não é nem a metade da quantidade que está aqui. As filas davam voltas. Para onde se olhava, tinha gente. Gente indignada com a falta de estrutura. Aí chega aqui milhares de pessoas junto comigo, também tentando. E não ser atendido, sair daqui sem nenhum documento, sem nenhum papel, sem nenhuma esperança. É sacanagem. E esta era só na primeira fila. Quando entravam, as mulheres eram conduzidas para este auditório. Não tinha espaço para todo mundo. O jeito foi encontrar um lugar, mesmo que fosse no chão. Foi preciso chegar cedo. Às quatro e meia da manhã. Cinco e quarenta. Em seguida, era preciso aguardar a chamada pelo número da ficha. Elas passavam por uma avaliação. Quem chegava nessa etapa não escondia a alegria. Maria Solange esperou três horas até ser avaliada. É bom, né? Porque é difícil conseguir colocar no posto de saúde. Então, tem que arriscar. Com a ficha de encaminhamento na mão, as mulheres seguiam até a última fila. Aqui, eram marcados os dias para colocar o DIU. Duas datas já estão programadas. 22 e 29 de junho. A chefe de ginecologia do HBIP admitiu que ficou surpresa com a quantidade de mulheres. A gente quer dar resposta para todas. Nós vamos cadastrá-las, anotar telefones, que é o meio de comunicação que a gente vai ter, para poder fazer um segundo momento, uma segunda ação educativa. A carência de casais que precisam de métodos contraceptivos é enorme. Agora, eu preciso lembrar que os homens também podem fazer uma cirurgia para não ter mais filho. E é muito mais fácil e rápido. Oferece menos risco para o homem do que a laqueadura, por exemplo, para a mulher. E é de graça pelo SUS. Basta ter mais de 25 anos e, no mínimo, dois filhos. Só que muitos homens ainda acham que a responsabilidade é da mulher. E, por causa disso, só 3,4% deles fazem a vasectomia, enquanto 21% das mulheres fazem a laqueadura, que não é o DIU. É uma cirurgia muito mais complexa, segundo o Ministério da Saúde, esses dados aí. A vasectomia nem é feita num centro cirúrgico de tão simples. Anestesia local, corte de um centímetro em menos de 30 minutos, eles amarram os canais e pronto. O cara vai para casa, saudável. Depois de dois meses, acabou o perigo de engravidar. Agora, a mulher não. Ela tem que internar, tem que fazer anestesia geral, tem que abrir a barriga. E tudo mais. E o DIU é um negocinho que você coloca dentro do útero que evita a gravidez. Então, homens, vocês também podem procurar ajuda, tá bom? Até esperar o próximo mutirão.